Aí nós sem cantar tipo como? A visão é o emo, tá ligado? Aí nós cantamos assim, ó Faço, melodia, uma letra, nas horas vagadas Levo no sorriso, sendo difícil essa vida amarga Na caneta escreve mais uma letra pancada Que quando toca o baile estremece Eu já sofri na vida, já mudo, edicina, remei contra a maré E que Deus abençoe a minha família, se der Minha mãe, minha fortuna, meu porto seguro Eu te amo e assumo Eu te amo e assumo E muitas vezes me deixei vender pelo mundo Obrigado, pai, por ter me ensinado tudo que eu sei Que pro meu filho eu vou dar de tudo Fazer a diferença que o Senhor não fez Eu faço, melodia, uma letra, nas horas vagadas Levo no sorriso, sendo difícil essa vida amarga Na caneta escreve mais uma letra pancada Que quando toca o baile estremece Eu já sofri na vida, já mudo, edicina, remei contra a maré E que Deus abençoe a minha família, se der Minha mãe, minha fortuna, meu porto seguro Eu te amo e assumo Eu te amo e assumo E muitas vezes me deixei vender pelo mundo Obrigado, pai, por ter me ensinado tudo que eu sei Que pro meu filho eu vou dar de tudo Fazer a diferença que o Senhor não fez E muitas vezes me deixei vender pelo mundo Obrigado, ó, ó Tudo que eu sei que pro meu filho eu vou dar de tudo Fazer a diferença que o Senhor não fez Depois de todas as aprovações que a gente tem na vida A gente tem que passar alguns momentos felizes também A cada dia que passa eu me perco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada A cada dia que passa eu me perco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada Quero ter toda mulher, todo dinheiro do mundo E os verdes naturais que me deixam a paz diferente de muitos Aprendi que com a vida não podemos Foi basta um passo em falso pro barraco do zabá Eu aprendi que com a vida não podemos picar Basta um passo em falso pro barraco do zabá Noitadas, gandaias, músicas diferentes Pra mostrar pra todos que nós sabe usar A mente com ideias boas nós somos original Nós é o trampo e não treme mostrando potencial Nós é o trampo e não treme mostrando potencial Oi mostrando potencial Oi mostrando potencial Oi mostrando potencial Nas ondas sonoras sua voz explode Mostrando conteúdo e os moda em choque Levando a humildade como um front de vida Aqui Só quem é abençoado por Deus Vai cantar esse refrão então Nas ondas sonoras sua voz explode Nas ondas sonoras sua voz explode Mostrando conteúdo e os moda em choque Levando a humildade como um front de vida Que Deus o abençoa ilumine a sua trilha Que Deus o abençoa ilumine a sua trilha Ai depois disso tudo Várias reviravoltas Para o contexto Ai decidi lembrar da minha velha Uma canção Que é mais ou menos assim ó Um papo mais consciente Ai mãe Eu te amo E eu vou te dar em Sabe por que? Oh mãe Prometo te dar uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho Quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus Vou trazer bom fruto A senhora Eu sei que ele vai nos dar A nossa vitória Mulher guerreira Sempre lutou por nós Não importava a barreira Chegava em casa cansada Pois trabalhava a manhã inteira Mas ficava feliz Por ter lotado a geladeira Nunca deixou faltar O sustento e o pão na mesa Desculpa mãe Se já fiz a senhora chorar É que nunca tive Sobre o caminho lá fora Tentar Me explicar Que caminho devo seguir Pra não me machucar E o porquê de tantas brigas Sei que fui ingrato De não levar a sério Que a senhora me dizia Hoje arrependido Quero o seu perdão A senhora tá guardada Dentro do meu coração A senhora tá guardada Minha tá na paixão Oh mãe Prometo te dar Uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho Quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus Vou trazer bom fruto A senhora Eu sei que ele vai nos dar Oh mãe Prometo te dar Só quem ama a sua mãe Quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus É de ele cá Eu sei que ele vai nos dar A nossa vitória Eu sei que ele vai nos dar A nossa vitória 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 Aí Vem a música Marcou minha vida, tá ligado? Que ficou mais ou menos assim Oh, oh Essa música que eu fiz, tá ligado? Pra ser do meu Foi vítima da inveja do ser humano Mas sei bablaba Sei muito nhenhenhen Eu prefiro cantar, valeu? Essa é minha revolta Esse é meu desabafo, ó Mataram um amigo meu Doeu Mataram um amigo meu Me tristeceu Então Alex, Alec E seja com Deus Minha vida perdeu o sentido Mataram a Madeleine Mataram um amigo meu Doeu Mataram um amigo Me tristeceu Me tristeceu Então Alex, Alequinho E seja com Deus Na vida perdeu o sentido Mataram na porta do céu E na porta do céu Tava o primo na diretoria E ao lado dele Tava o careca na astonia E mais a frente Queimando do bolo Tava o Felipe Boladão E atrás dele Ajoelhado Tava o Bob Marley Fazendo oração O Tupac Ficou revoltado Falou pra todos É verdade O que eu tô vendo ali Não pode ser E o Da Leste Rebecionou Com a sua linda voz E o Leco Anjo Marcial Falou então Vem cantar com nós O coral do céu Tá formado E seus instrumentos Estão afinados A flauta A clarineta Falta uma escra Espera Eu vejo Miragem Tô vendo Um homem em pé Com rosto cheio De lagros Parece o Duda Agora se encontrou Todos reunidos Vamos dar o início A nosso musical Jesus Cristo Era o pianista É o confusador Quando eles começaram Ó Ali atrás Que achava que a vida É o nome da música Mataram um amigo meu Mataram um amigo Me entristeceu Então Alex Alequinho Minha vida perdeu o sentido Mataram